O treino de hoje para o grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1 foi talvez o melhor treino dos últimos tempos na Fórmula 1. Um treino que aconteceu de tudo. Um treino que começou com todos os pilotos já tentando a sua volta para conseguir participação para o grid. O que se mostrou nesse primeiro treino, nessa primeira parte de treino, é que a equipe McLaren não estava bufando. A McLaren estava sim na jogada. Hamilton andou muito bem na pista. As MDN também andaram muito bem, confirmaram as expectativas sobre ter o melhor carro na pista. Mas não andavam atrás e não conseguiam superar a RDR no primeiro momento. O treino foi bastante disputado. Nas últimas posições, Gordé tentava desesperadamente lugar melhor, mas não conseguiu. Vai lagar em 20º lugar, talvez, talvez, na sua última corrida, talvez fazendo a última corrida de sua carreira na Fórmula 1. já que eu não tinha nenhum momento do RDR nessa temporada algo que ele pudesse fazer de melhor. Outra coisa que eu queria comentar sobre o desempenho de inglês. E o menor. O que você realmente demitiu e eu digo sim, o farão muito bem. Hoje foi Nelson Gordé que não tinha mandado e, nesse momento nessa temporada, algo que o quisesse merecer o carro que ele tem. Segundo que esse carro da Renault também é lá essas coisas. No mesmo caso, que o Ferrari tem no Porto Aéreo, que é o que o Ferrari tem no Porto Aéreo, que é o que o Ferrari tem no Porto Aéreo, que vive para 18º, 17º, para o ônibus para o ônibus para o ônibus para o ônibus, esses tempos geraram o equilíbrio da primeira fase da segunda fase do treino. Mas o melhor estava por vir. Na segunda fase do treino, logo depois que os carros entraram, a chuva começou. E de cá, dois pilotos rodaram. Cazou-se na caixinha na qual o Willian disse que ele se nasce a qual o Cerrado. Os carros todos foram para o físico do carro em primeiro. As roupas vêm de 17º, em 1940, em 1940, em 1941, até que o RBM de 23º, até que a RBM de Nascimento de 23º, o carro da RBM era imbatível nessa situação. Juntos? O 4º, de Regina supposeji. Machas, Rubens Barreters, a terra daquele momento, atacou o rei 혼자. Pulsando 15 minutos para final. É o último colocado. Tem uma volta restrada. Louvou tem do lado ou do�as em nove metros da fecha. Juntos da mu aquela pinta sucur. A Schupfer vai columnar up dela, o melhor ter delas em. 1.34, 1.6, 1.4, e o Deus transformou o melhor tempo nasceu dois. Maltinho, Ângelo, Vistoria e Adam Fischi disseram esses mil segundos somente. Maltinho fez, na casa do 1.35, e Adam Fischi na casa do 1.36. Mestrando poucos segundos, o 1.38 estava fora dos bens primeiros. Mas conseguiu um único lugar e conseguiu ir para a T3. Maltinho fez, no fim do ano, Fernando Alonso não conseguiu o tempo necessário para a T3. Assim, estava formada uma situação necessitada. No fim do que, ameaçado de demissão, acabava pela primeira vez em sua carreira, esperando que o senhor era juizu, somando Alonso. Aliás, nem que raiva, o seu décimo primeiro, somando Alonso, o décimo primeiro, sabe que nada rima, o décimo terceiro. O décimo quarto, que é o Leonardo Tulles, a turlota, e o Nico Rodrigues, o décimo quinto. Bom, a Uelos não pariu da T3. Na T3, o prêmio foi muito emocionante. Não só o Carlos Labral e da RBR brilharam pelo apoio. Mas o Nils Huntington também entrou pelo apoio e chegou a fazer o melhor tempo. O brilhante tempo de Marco Eder, tem que ser do Altariano, que na primeira vez em sua carreira, largasse na pole position. Rubens Barrichello fez um brilhante trem e conseguiu o segundo lugar, largando o lado de Marco Eder. E depois, usando o líder do campeonato, que é o Draco, com a sua brava. E o fato de usar com seu braço congresso com a outra RBR. A sua raiva, os estudos e os estados, a M&M é uma enorme vantagem. Uma enorme vantagem que faz dela uma grande favorita do T4. Os dois anos, o quinto lugar, o reino com a M&M, podem significar o renascimento da M&M. Mas o que mais impressionou foi a grande classificação de Adam Suf, que conseguiu o sétimo lugar no verde. Uma força índia a largar na quarta-feira, nem em sonhos eu imaginava. A Ferraros andaram atrás do T4. Elis de Massa e Kim e Raipon não passaram do oitavo e o mundo do lugar. Mostrando que a Ferraros não conseguem uma constância. Em um GP, conseguem fazer um bom resultado. Em um outro, um resultado mais modesto. E em décimo lugar, ficou o Nelson Angelo Pequê. A minha previsão para corrida é o seguinte. Se fizer calor e não acredito que aconteça, as traves podem ganhar corrida. E se ficar frio, as RBRs levam. E se, por acaso, foder, a RBR tem grande vantagem. Mas, uma pelo outro, nesse providão, isso não pode acontecer. Com dois milhões de pilotos na chuva. Se você for ter reto com a RBR, ou se eu caminhar com a Brau, são os grandes protagonistas da chuva. Com sinceridade, eu estou torcendo com a chuva. Com a chuva forte amanhã. Porque aí vamos ver de verdade e de fato. E se permitir, quem é o mais rápido na chuva? Quem é o homem, o homem da lanoa de Nuburg? Se você for ter reto com a chuva, o jovem vencedor da RBR, ou o experiente e técnico-piloto Rubens Barrichello, o mais experiente piloto que já correu na Fórmula 1. Amanhã, teremos a resposta disso. Não é o conflito para o pódio? Eu não faço a mínima ideia. Eu garanto que um lateral e uma RBR estarão no pódio. E não me arrisco a almover um terceiro carro. E nem me arrisco a dar o vencedor dessa corrida. De fato, eu vou dizer alguma coisa. Se, por acaso, Marco Weber tiver cabeça para administrar a corrida num tempo seco e frio, a vitória é dele. Mas se choveu, a vitória fica entre o Vettel e Rubens Barrichello. Até amanhã, com o boletim dos portais Pós-Sônico sobre o grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Muito obrigado e até amanhã. Se cuidem! Obrigado! 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 Obrigado!